Conheça os sons desses incríveis animais e suas características. Os burros são animais resistentes. Com grande capacidade de transportar cargas pesadas. Sobrevivem em ambientes quentes e com pouca água. Pato. O pato é uma ave aquática que além da produção de carne e ovos, suas penas são utilizadas para a fabricação de muitos tipos de produtos. Cavalo. O cavalo é um animal que sempre ajudou o homem em várias atividades. como, por exemplo, no transporte de cargas na agricultura e no manejo de rebanhos. Porco. O porco é um mamífero. Esses animais são mantidos principalmente para a produção de carne. Ovelha. As ovelhas são sensíveis e inteligentes, responsáveis pela produção de carne, leite e lã, que é a matéria-prima de roupas e muitos produtos. Ganso. Os gansos são aves aquáticas de origem bastante antiga, criadas para a produção de ovo, carne e penas. Vaca. A vaca é um animal ruminante que pode produzir até 30 litros de leite por dia. Cachorro. O cão atua como um guardião que ajuda na segurança da fazenda e também é usado para pastorear os rebanhos de gado e ovelhas. Porco da Índia. Galo. O galo é o primeiro ao acordar e canta ao raiar do dia para despertar o resto dos animais. A vaca é o primeiro ao acordar e canta ao raiar do dia para despertar os rebanhos de gado e canta ao raiar do dia. A vaca é a carne, seu leite e sua lã. O macho da cabra é o bode. E o filhote é chamado de cabrito. Coelho. O coelho é um animal dócil que se multiplica rapidamente e pode ser criado para produzir pele e carne. E também serve como animal de companhia. Gato. O gato de fazenda é um gato, geralmente de raça mista, que vive principalmente ao ar livre. Eles comem roedores e outros pequenos animais que vivem ao redor da fazenda. Avestruz é uma ave de grande porte criada para a produção de carne e ovos. Além disso, o avestruz fornece plumas muito utilizadas em objetos como travesseiros e espana. Caso tenha apreciado o conteúdo, não hesite em curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Galinha. A galinha é uma ave criada para a produção de carne e ovos, que são alimentos ricos em proteína e consumidos em todo o mundo. A galinha é uma ave criada para a produção de carne e ovos.